Para Pera Pá Para Pera Pá Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, e a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Para Pera Pá Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, e a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Prezado amigo Afonso, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o imperfeito, dando tempo, dando jeito, desprezando a perfeição, e a perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada, se muito for eu sou um tostão. Fazer um gol nessa partida não é fácil, meu irmão. Uh! Paragundeira Dundê Paragundira Dundê Parapirapá, Paragundiradundê Parapirapá, Paragundiradundê Parapirapá